Globo, a gente se vê por aqui, nesta segunda, estreia, celebridade. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Pela Rede Globo de televisão e pela CBN, estamos começando mais um programa do jogo. Eu andei pensando muito sobre o assunto clonagem e descobri por que escolheram uma ovelha para a primeira experiência. Você sabe por que escolheram a ovelha? Não, não. Porque a ovelha, como é dócil, obediente, deixou eles fazerem essa tremenda sacanagem com ela. O máximo que uma ovelha faz para reclamar é... O máximo, tadinha. Vai clonar o rinoceronte para ver o que isso acontece. Vai, traz aquele rinoceronte, vamos clonar ele. Eu, pessoalmente, acho uma pena que se posicionem tanto contra a clonagem de humanos. Já imaginaram como a humanidade evolui e evoluir com milhões e milhões de reproduções do Derico, por exemplo? Isso é uma coisa maravilhosa. E vocês não podem para ninguém, mas esse negócio de clonagem em laboratórios é coisa antiga. Nós temos mesmo aqui o integrante do conjunto que é clone. Tô falando do Bira. O Bira, como vocês podem observar, é um clone do faraó Ramsés II. Era a cara igual. A cara, é a cara igual. Não, aquilo não é um contrabaixo, aquilo é um instrumento egípcio antigo que se chama epsigrafse. A epsigrafse é venha a ser a tataratataratataravô do contrabaixo. Que é a especialidade do Bira. Esse contrabaixo, porque tem um outro tipo de contrabaixo, que é para tocar em pé. Não é o acústico, aquele grandão. É um que se chama Baby Bass. E eu queria comprar um para o Bira. Mas vocês disseram, não, isso não serve. Isso aí é só para tocar um contrabaixo para música cubana. E eu não sabia que existia o cu baixo Fiquei sabendo através do Bira Cada vez mais surgem provas de que o homem não é o ser vivo de maior cérebro Cientistas desempregados da Groenlândia Derrubaram pra sempre esse tabu Que diz que o homem é o ser vivo que tem o maior cérebro em relação ao tamanho do corpo O ser vivo que tem o maior cérebro em relação ao tamanho do corpo É o peixe tromba de elefante da África O peixe é tão inteligente, tem tantas ideias Que sua cabeça à noite vira uma lâmpada imensa Aliás, dizem que à noite é um espetáculo impressionante quando acontece Você vê aquela cabeça enorme, iluminada, surgindo das águas do rio E todos os outros peixes gritando Apaga essa luz! Parece até que isso foi uma das causas Da dispensa desses cientistas que foram despedidos lá na Groenlândia Interessante isso? Não É, meio interessante Agora essa notícia, essa sim, interessa diretamente aos bêbados Consumo de vodka na Rússia Chega a uma média de 80 garrafas por ano Isso é uma média Tem gente que consome muito mais Que tem russo Que não bebe Parece que outro dia mesmo Um cidadão preocupado foi pedir ajuda Pra polícia Pra recolher um bêbado Que estava caindo na calçada O policial de Prandão Respondeu Não vai dar porque eu estou bêbado Não posso E atenção, atenção Cientistas finlandeses Empregados Identificaram o gênio responsável pela queda de cabelo O gênio, quando defeituoso, provoca queda de cabelo em homens E também causa a perda dos dentes Não, cara, viu o cheiro de pedido Rir pra mim Deixa eu ver Não Uma notícia que deixa os carecas esperançosos E contentes E os dentistas mais alegres Ainda Os seus dentistas não caíram nenhum ainda Não caíram, mas há muito tempo atrás Depois nasceram outros Só o cabelo que não Caiu e não há jeito de nascer o outro Você teve dente de leite? Eu tive Dente de leite e cabelo de leite também Cabelo de leite, não O Bira teve dente de café com leite Que ele é moreninho Tá bonito agora E o Bira foi a pessoa que mais usou aparelho no mundo Mais tempo Quanto tempo? Cinco anos? Sei Sete anos Sete anos Eu tava de casa com a dentista Foi isso Bom, no programa de hoje Nós vamos ver aqui uma moça que é, além de, muito bonita É uma ótima atriz Fui ver o espetáculo dela Inteligente Uma gracinha Luana Piovani Também está aqui um especialista em tributação O ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel Que depois ainda vai jogar botão Ele não trouxe o jogo de botão deles Dele pra ver se ele escapava Não adianta, eu já mandei comprar um jogo de botão O tradicional, comum Pra jogar botão com o Derico Que joga botão, a beça, né? O que? O que? Botão de braguirizão nem se fala Aguarda que daqui a pouco eu tô de volta Beijo do Gordo Uou A grande família Nenê deu um presente pro maridão Que é um verdadeiro escândalo Lineuzinho, o que que é isso? Isso o que, meu Deus Você tá vestindo que nem um abre alas Mas pra não passar o dia dando vexame Lineu decidiu trocar de roupa no escritório E acabou na maior saia justa com a patroa Pra mim, o Lineu morreu Morreu? Mas que boa notícia, dona Nenê E essa é a chance que o Benzola pediu a Deus Benzola, o que que é isso? Como eu vim ao mundo Pelatinho, pelatinho Nesta quinta, depois de mulheres apaixonadas A grande família Deliciosa Tcharam Bramalite É, menos calorias Não pode ser gostosa Mas você falou que é deliciosa Então não tem menos calorias Menos calorias, por isso que é light Cara, não pode ser gostosa Mas você falou que é maravilhosa Não sabia que era light Ah, se você soubesse o gosto ia mudar, né? Se é light, não pode ser gostosa Mas você bebeu antes de saber e disse que era gostosa Falei, mas não é possível Não é possível Ih, tu é do contra, cara? Tu sabe que tu é o único que falou isso? É? Bramalite Caloria de menos Gostosa demais A Dona Elza é uma das figuras mais importantes do teatro brasileiro E isso sem nunca ter encenado uma peça na vida A Dona Elza é professora de piano E foi ela que fez uma aluna tímida, de apenas 5 anos de idade Realizar o sonho de pisar num palco O nome dessa aluna Marília Pera É difícil chegar lá sem dedicação Mas é impossível chegar lá sozinho Bem que gosto Mulheres Apaixonadas 2 Em CD, som livre O campeonato brasileiro fica cada vez mais quente Nesta quarta É o tricolor que vem arrepiando Bahia e São Paulo Ao vivo Nesta quarta Depois de Mulheres Apaixonadas Futebol 2003 Oferecimento Skol O verão é redondo Festeja com Skol Gol Líder do campeonato brasileiro de rali Coca-Cola no estilo Essa é a real Itaú Seja cliente Itaú O banco feito para você Emisulo Wave Melhor tecnologia de absorção de impactos O banco feito para você Vai estrear no teatro Café Pequeno No Leblon O show de humor do Fernando Ceilão Tem direção do Chico Anísio E do meu querido Alexandre Regis Fernando Ceilão É... É... Gordo Ele é gordo É gordo Mas é bom Tá Tem uma piada enviada por Marco Rocha Uma velhinha de 80 anos Estava sentada num banco chorando Quando o jeito se aproximou dela E perguntou O que que a senhora tem? Tem um marido De 22 anos em casa Faz amor comigo Assim que eu acordo Depois faz... Me traz café na cama Depois faz um almoço Aí depois... Depois um jantar Sempre com vinho maravilhoso Depois me leva pra cama Faz amor de novo Até as 3 horas da manhã Mas então você... Se em casa a senhora tem essa vida maravilhosa Por que que ela... Tá chorando tanto aqui nesse banco de praça Eu não consigo lembrar onde é que eu moro Tadinha Luana Piovani Venha pra cá, menina Você tá tão linda Ah! Desembrulha! 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 Olha só! Presente a gente só desembrulha em casa Entendeu? Olha só! Tá linda! Que lindo! E tá radiante, tá... Muito legal Deixa eu ver aqui O que que tem ali? Aqui tem a camiseta da Alice Que eu trouxe pra você Tem uma branca e uma preta Dependendo do seu modelito Maravilha! Obrigado! E aqui tem uma cola Que a gente já precisa Pode falar isso Da cola depois Pode falar... Fala logo a cola! Fala logo a cola! É melhor, né? Porque daí a gente bate-papo Não tem que ficar na mão da cola É, né? Esqueci, imagina Não, é só porque Agora no dia 12 de outubro Domingo A gente tá Com a nossa sessão das 4 horas Já metade vendida Então a gente abriu uma sessão extra Às 13 Então tem a Alice no País das Maravilhas Dia 12 de outubro Dia das Crianças Às 13 horas E às 16 horas Perfeito! E isso vai ser só no dia das crianças? É Tá! Que é dia? 12 de outubro Domingo Então domingo dia 12 Tem duas sessões Uma às 13 E uma às 16 E outras 16 E a gente também tá fazendo o projeto escola Tanto pra escolas públicas quanto particulares É só ligar, para Parece comercial, não é? Exatamente 381444461 em São Paulo 381444461 E chega de cola Pronto, tá aí Não, falta só uma coisinha Dizer que é no teatro Procópio Ferreira Teatro Procópio Ferreira em São Paulo, tá? E o patrocínio vivo Tem patrocínio Aigseguros McDonald's e Unibanco E o apoio do Gol E Flats Landmark Gente, ele arrasou Ele disse toda a minha cola É, comigo é assim Você pensa o quê? Olha só Eu fui ver o espetáculo Fiquei fascinado Primeiro com a vitalidade que você tem que ser E finalmente você virou uma menina ali Uma coisa Deslumbrante E Também com o cuidado da produção Que é uma produção Sabe? Que não faz vergonha em lugar nenhum do mundo Além dos atores estarem ótimos Toda a concepção de direção E a tradução, a adaptação também é ótima Qual foi a última adaptação Que tinha antes dessa versão para teatro Era do Monteiro Lobato? Era do Monteiro Lobato Eu até consegui um exemplar Com a Aninha que faz a rainha E é uma pena porque Assim, se você quiser mostrar uma versão brasileira Da história de Alice Você tem que ir numa biblioteca A biblioteca tem que ter esse Monteiro Lobato Quando a gente foi nessa biblioteca Só achamos um Já estava com a capinha meio caída Porque é uma pena Porque é uma história maravilhosa E se você só ler a tradução A criança não vai se identificar tanto Quanto uma adaptação brasileira Na nossa adaptação, por exemplo Não é Na cena do Chapeleiro Não é um caxingueleu Nem sei o que é caxingueleu Quer dizer, sei porque estudei Mas aqui na versão do Jorge O que é caxingueleu? Parece uma Marta É como se fosse um foedorzinho Uma Marta ou um bichinho? Um animalzinho Isso E aqui o Jorge Portado colocou uma preguiça Que é super brasileiro Todas as crianças adoram preguiça Eu lembro quando eu era pequeno Eu tinha fascinação por bicho preguiça É? Porque ele abraça bem o bicho preguiça É, pois é, vai ver que era isso Só que ele tem unhas Ferozes, exatamente E o ator que faz a preguiça Quem é que faz a preguiça? A Bebel É a Bebel que faz A Bebel está ótima fazendo aquela preguiça Agora, o que me fascinou, inclusive É porque o próprio texto dele, né? É um texto pra adulto, né? É A preguiça é quase que um pretexto Mas as crianças também embarcam Embarcam totalmente, né? Tem uma coisa que é muito interessante observar Que quando eu faço espetáculos pra projeto escola Quintas e sextas São muitas crianças e poucos adultos Porque é um coordenador Duas professoras, diretor e tal E sábados e domingos é público normal Então vão muito mais adultos do que crianças também Por estarem acompanhando-as E o retorno do texto no público adulto é muito maior Porque as crianças eu vejo que eu fico lá falando, falando, falando E elas ficam todas assim Acompanhando o que eu tô dizendo Vendo as bolas, as pernas, a coisa desceu Os tecidos, os passarinhos, tudo Mas o texto elas não entendem exatamente o que eu tô falando E o adulto se diverte muito Então no final de semana eu tenho aquele retorno da risada das pessoas É muito legal E as crianças não se divertem muito Mas é engraçado que a criança sempre vê por outra perspectiva, né? Exatamente Aliás, quando eu fui lá, eu sentei ali naquele corredor Que divide o primeiro plano, o segundo plano Aí teve uma criança que me descobriu Veio pegar o toque e de repente apareceu o flautista de Amelinha Aquele que toca com os bichinhos do lado Ela ficou entupida ali em volta de mim Calma, vamos despachar aqui, despachar ali Aí chegou uma hora que eu disse Ó, agora acabou Vai começar a peça Não, eles são sensacionais Eu vou fazendo a peça E o bom de trabalhar com criança É que a criança sente, ela faz, ela fala Ela não vai se preocupar se pode ou se não pode E isso é maravilhoso É uma verdade que não existe, né? Então o que você lida ali é pureza mesmo Então eu tô fazendo a peça E conforme a peça do meio pro final ela vai acabando As crianças vão saindo dos lugares E elas vão vindo pras extremidades do palco Daí elas ficam assim Eu acho que a ansiedade é tanta de ver de perto De poder querer pegar alguma coisa E elas vão descendo Então quando eu termino tem sempre um grupinho de seis crianças De um lado e de uns dez do outro Posso pedir um favor pra você? Todos Com essa gravata rosa pode pedir qualquer coisa Obrigado, obrigado Ó, cuidado Faz um agradecimento da Alice no final Aquele assim de dobrar o joelhinho pra eu ver Faz pra eles Só um agradecimento no final Ah, é que no final Você dá uma dobradinha, faz aquela coisa assim bem É, não, é que eu tô de vestidinho Eu falo aí, por favor, continue em prestigiando o teatro Principalmente o infantil Que a gente que faz só tem a agradecer É, não, é que eu tenho tanto amor ao que eu tô fazendo E eu tô tão feliz de estar trabalhando com criança De estar conseguindo realizar esse sonho Com atores e com uma equipe técnica Com quem eu sempre sonhei em trabalhar São quantas pessoas? Fala sobre as... Olha, de A a Z são trinta Mas no elenco somos quatorze Mais oito pessoas de equipe técnica nos bastidores Mais a equipe de produção Então nós somos um time de trinta pessoas Vamos ver um trecho Tem uma coisa Tem um efeito especial maravilhoso Na peça que é quando ela fica pequenininha E depois quando ela cresce, né? Eu pedi pra separar o... Quando você cresce ali pelos corredores Mas depois, Miriam, se der Procura o trecho que ela fica pequenininha também, tá? Vamos lá Ai, eu nunca vejo, né? Até onde vai isso? Eu não sei o que não, isso é certo O povo tá longe Miriam Teve, o meu nome ainda vem deles Então, eles nunca mais vão me dar onde eu quiser ir Eu não sou pera, vamos nós Eu não sou pera, vamos nós Eu não sou pera, vamos nós Eu morro, eu morrei Miriam, tá bom Agora procura, Miriam, vê se acha quando ela tá pequenininha É antes, né? Que ela fica pequenininha, é antes É antes, é antes É porque ficou escuro, ali é que uma perna de 5 metros Que sai da costia e vai adentrando o palco E as crianças ficam alucinadas E tem as que me falam, né? Como eu recebo as crianças no final do espetáculo Eu pergunto E aí, conseguindo pegar nas bolas vermelhas Umas, algumas sim, outras não Daí elas falam assim Ai, mas eu peguei no seu pé Eu fiquei lá mexendo na sua meia Não O adulto fica enlouquecido, imagina as crianças Porque aquilo vai saindo do palco Aquele pé vai aumentando, aumentando E vai até o final do corredor do teatro, né? Eu me lembro que durante os ensaios Eu falava pro Neco, que é o diretor E pro gringo, que é o cenógrafo Ainda bem que eu sou atriz e produtora só Vocês se virem, eu não sei como é que vocês vão fazer ela crescer E abaixar, e subir, e ficar gigante Que esse problema não é meu Porque eu não conseguia imaginar Como no teatro eles iam conseguir fazer isso Sem, obviamente, aquelas técnicas O efeito é perfeito A pena que aqui, quer dizer, como é um vídeo, né? Da peça Tem aquela parte muito escura No final deu pra ter a noção, né? Que fica uma perna de cada lado assim Em perspectiva Agora, e como é que é um negócio de... De... De conseguir patrocínio Negócio de conseguir patrocínio Como é que é? Ah, é difícil Mas vale a pena, assim Depois que você consegue Foi muito difícil quando eu... Eu comecei Eu cheguei, né? No Unibanco No McDonald's na Vivo Falando, ah, eu gostaria de fazer uma peça Que eu tenho um sonho desde pequena Eu queria fazer teatro infantil Porque eu acredito nas crianças Eu acho que a gente tem que dar oportunidade É, custa caro, mas vale a pena Falando que a minha intenção era fazer um projeto que fosse popular Que eu acho maravilhoso A gente estar com esses espetáculos grandes e suntuosos aqui no Brasil Mas o brasileiro não tem muita condição de ver, sabe? Eu achava importante que a gente fizesse uma produção legal Mas que fosse popular Que quem tivesse carteirinha de estudante Pagasse 15 reais pra poder assistir Porque, né? O nosso salário é tão pequeno Então eu adoraria ter muitos milhões E, enfim, fazer uma peça toda, toda Mas não vai adiantar cobrar 150 reais, 100 reais pra assistir Porque não é esse o meu intuito Então de início é complicado As pessoas tem que acreditar no que você tá falando Tem que achar que você não vai, né? Sumir com dinheiro Nem vai fazer um projeto que é uma furada e tal Mas agora quando eu fui pedir o patrocínio pra turnê de 2004 Eu fui muito feliz Porque eu cheguei cheia de coisas, né? Eu cheguei falando, olha 3.500 crianças carentes assistiram o espetáculo Que a gente tem um projeto social que é super bacana No Rio foram 15 mil espectadores Na primeira fase de São Paulo, 19 mil Tá aqui a crítica da Folha com 4 estrelas Aqui as cartas das entidades falando Enfim, daí eles ficaram todos orgulhosos, né? Quer dizer, apoiaram uma coisa que tá dando certo Graças a Deus que tá cumprindo a proposta Você faz alguma mandinga pra conseguir... Eu faço Quanta mandinga? Eu faço várias mandingas Pra começar, eu boto o nome da empresa e do cara no mel Lavo bem o pires Boto o nominho Eu sempre faço uns desenhos, assim Daí boto um mel puro Daí assim Daí a gente vai mandingando, né? Eu tenho um altarzinho na minha casa Que tem cristais, fadinhas, né? Na sua casa ou na casa da sua mãe? Não, na minha casa Na sua não pode Eu sou mais cética Daí eu boto umas flores, acendo uma velinha E falo, vai adoçando, vai meu filho Que depois eu passo aí pra pegar a mala Brincadeira, hein, gente? Eu sou super sério, não pego mala de ninguém nem faço nada Sabe o que é bom fazer também? Você pega uma maçã Faz um furo redondo na maçã Escreve o nome do patrocinador, enfim, de quem você tá afim de pegar a grana pra montar o espetáculo Enrola, enfia naquele buraquinho da maçã, tá? Enche de mel Gente Enche de mel E retampa o buraquinho E come a maçã ou não? Aí você vai numa cachoeira e joga ela na cachoeira Pô, dá trabalho essa, hein, fofura? Dá, mas não erra Essa no Rio dá pra fazer Agora aqui em São Paulo vai ficar difícil Tem cachoeira por aqui, gente? Tem, tem Alguém tá precisando me levar, então Porque eu não conheço a cachoeira Com licença, não seja um cafajeste Por coincidência, no meu sítio Mas olha, você, não deve ser difícil Você entra, o sujeito já Não, não é assim, não Puxa a caneta Peraí, quanto é? Antes fosse Porque é difícil você Quer dizer, não sei se é difícil Ou do ponto de vista do marketing Não consigo entender muito Mas assim Eles, algumas empresas, né Graças a Deus existem as que se preocupam Em ter projeto social Em estar fazendo coisas com cultura e tal Mas não entende muito, assim Qual vai ser o retorno de marketing De estar com uma marca ali Num teatro infantil Existe ainda muito preconceito Com o teatro infantil Assim, acho que ninguém vai Que é ali uma pecinha Não, não tem problema Enfim, o que é uma pena, né Que eu acho que É uma excelente maneira Da gente dar uma oportunidade Das crianças Terem outras possibilidades Falando em patrocínio Você tá com uma conga Tamanho gigante ali E você faz o espetáculo de conga É Conga é um dos patrocinadores Do espetáculo Não, não é Não? Não, não é Nossa É porque eu uso o conguinho Eu queria fazer uma lista Que tivesse uma cara nossa, né Não uma cara da Disney Daí, graças a Deus A Helena Araújo Maravilhosa, criativa A gente foi pensando Daí aquela coisa meio Dos irmãos metralha, né Que é a meia toda listada E eu falei Pô, tem que Não dá pra ser um sapatinho boneca, né Vamos dar uma modernizada Mas também não queria botar um T, não Mas aí o que é fofinho Brasileiro, mais do que tudo É um bom conga, né É bem infantil E daí botamos um conga Tanto é que ali também não tem A parte de cima do aventalzinho Não tem Isso nem ia ficar muito cocota E afinal de contas Estamos no Brasil, né Não dá pra ficar pagando de cocota Aqui no Brasil Não dá Não dá Isso eu também Nunca paguei de cocota Nem aqui nem fora Vamos ver ela pequenininha Tem? Achou a bonequinha? Ela tá aí Olha aí Hum E agora? Pra cima ou pra baixo? Que estranho Eu comi o bolinho E continuo do mesmo tamanho Ah, eu sei que é isso Que normalmente acontece Quando você come um bolinho Fica do mesmo tamanho Mas é que eu já tava me acostumando Com coisas que não acontecem normalmente Sem graça Hoje só me acontecem coisas ridículas E ontem Tava tudo me acontecendo normalmente Será que eu mudei durante a noite? Deixa eu ver Eu era eu mesma Quando eu acordei hoje de manhã? É Eu acho que eu me sentia um pouco diferente Mas se eu não sou eu A questão é Quem eu sou? As crianças Às vezes chegou assim Ela diminuiu É Não, e assim E agora Pra cima O bom de fazer com criança Também é isso Eles respondem na hora Pra cima ou pra baixo? Pra cima Se eu não sou eu A questão é Quem eu sou? E tem as que resolvem Querer fazer com que eu entenda Alice E eu começo a dar o texto E elas continuam Mas é Alice E elas ficam falando comigo E eu lá Louca, né? Tentando dar conta Discutar e falar ao mesmo tempo Olha só O teu microfone saiu Desprendeu da Da calça E aí? Vocês estão me ouvindo? Aí o Joãozinho Então Ah, então tá bom Peraí, Joãozinho Trará Vamos lá Isso Eu acho que ele fez o propósito Pra poder voltar É Isso Obrigada, querido Joãozinho Tá direitinho Olha só Como é que a história Ter um menino Uma Ter um menino Uma menina Que você Você queria beijar De qualquer maneira Ou queria te beijar De qualquer maneira No final do espetáculo Ai É Essa história Ai, fofucho Essa história Foi o seguinte Pode falar Revelando o meu apelido Íntimo Aqui Vai pegar a mão É Foi o seguinte A gente faz essas Durante A apresentação Dos projetos Escolas A gente leva as instituições Pra assistirem ao espetáculo E esse dia Tinha uma instituição De crianças com câncer Lá no espetáculo E eu Conhece Coincidentemente Naquele dia Eu tava triste Porque tem isso A gente é ator A gente é meio palhaço Não importa o que você Esteja sentindo Você tem que ir lá Enfim Fazer o seu trabalho E tal E Eu comecei a fazer a peça E é uma coisa Que não dá muito Pra explicar Essa coisa de plateia É uma relação Muito importante Que a gente tem Quem tá no palco E eu comecei Eu notei Logo que eu comecei A fazer a peça Que do meu lado esquerdo Tinha uma criança Mas que ela não olhava Pra mim De jeito nenhum E eu Aquilo se transformou Eu não desafio Eu falei Ué Será que ele não tá gostando Da peça O que será que tá acontecendo E eu vi Que tinha uma senhorinha Do lado dele Cuidando Olhando E ele assim Sem estar animado Com uma cara assim Pra baixo Sem muito Tá ligando As bolas Corriam pra lá e pra cá Era a perna que entrava A luz que apagava E ele não tinha Muito reação Tava ali quieto Eu falei Ele não tá gostando Da peça Mas o que que tá acontecendo E eu fiquei com aquilo Na cabeça Ligada nele O tempo todo A peça acabou Eu fui fazer o agradecimento Fui fazer aquilo que eu fiz Aqui mostrando pra vocês E eu vi que a senhorinha O ajudou Pra tirá-lo Ele tava na segunda fileira Pra ir já Assim caminhando pro fundo E eu fui fazendo o agradecimento Ligada no menino Que o menino tava indo embora E eu não queria que ele fosse embora Que eu queria de alguma maneira Falar com ele Tentar descobrir Se ele não tinha gostado da peça O que que tinha incomodado Enfim E daí ele foi subindo Subindo, subindo E como a senhorinha viu Que eu não tinha acabado de falar Ela sentou com ele Na última fileira E eu acabei de falar E daí eu disse E agora Eu quero dar um beijo Numa pessoa Que eu não sei porquê Mas eu quero dar o beijo E eu desci do palco Pela escadinha lateral E fui andando E ele já tava No final da plateia Então eu fui atravessando A plateia toda E todo mundo me seguindo E me virando Vendo onde é que eu ia E quando eu cheguei no menino Eu o abracei E dei um beijo bem forte nele E a senhorinha Que tava do lado Falou Ficou emocionada Falou Meu Deus Que emoção Meu filho É a menina Que fez Alice na peça O menino era cego E Eu fiquei emocionada Quando eu conto essa história Claro que fica Dá um beijo aqui Claro E foi bom porque Não acredito Que eu tô aqui chorando Fica Chora aqui no copo Vai Foi bom porque eu vi Que assim Por mais que a gente Tenha tristezas E coisas que não dão certo A gente é super abençoado E eu tava ali Vendo que tinha um menino feliz Que era cego Que tava super feliz Porque tava sentado ali E tinha escutado a história E tava feliz Porque ele Quando ela disse isso Ele me abraçou muito forte Me deu um monte de beijo E falou Parabéns Eu adorei a sua peça E eu me senti pequena De tá triste E tá ali Com saúde Com família Falando Com aquele bando de criança Me assistindo E daí eu falei Ô meu Deus Isso foi um sinal Pra gente ver Como a gente é abençoado E como a gente pode fazer Em pró a outras pessoas Ele tá ali Sem enxergar E tá feliz E eu aqui reclamando E foi isso Olha só Você anda de perna de pau No espetáculo Eu ando Pra terminar o nosso papo Eu queria que você andasse De perna de pau Aqui também Você anda Você sabe que eu ando Pra você, né? Sim Não, eu fico falando Dessas coisas Amanhã já tem outra nota Que a gente tá namorando Claro, evidente E eu vou falar Que eu me acho bem chique Quando saem essas coisas Eu também Posso ir lá Botar minha perna de pau Deve, deve A gente tem uma coreografia Deus assistente A gente ensaiou tudo Vamos lá Tá aí, direitinho Alex, vem aqui Que eu preciso pedir uma coisa Vem cá Ah, fala com Com Bota de mulher, né? Calma, moça, calma Não, porque aqui é tudo muito eficiente Daí, tipo Ai, amei Calma, moça Quem é você? Não, peraí O que você tá fazendo? Tá me ajudando a tirar a bota Não tá colinando você sem a minha autorização Não, tá não, tá não Você sabe que quando eu fui Eu fui fazer o treinamento da perna de pau É, eu me surpreendi Porque quando eu subi Eu saí andando Porque quando eu era pequeno Eu andava de perna de pau Em Jabuticabau E daí eu descobri Que perna de pau É que nem bicicleta Uma vez que você sabe Você não esquece Você só precisa É, treinar mais um pouquinho Calma lá, vamos lá Mas quer dizer que se você nunca Subiu numa perna de pau Na primeira vez que você sobe Você tem que tomar cuidado Não, tem que tomar cuidado Lógico, ainda mais Porque essa aqui Ela é um pouco mais alta Do que o normal de uma perna de pau Aí Não, essa é enorme Isso E geralmente Eu tenho uma perna de pau Que ainda tem um apoio na mão, né É, mas essa perna de pau Que tem um apoio na mão É quando ela não tem Eu acho que isso aqui Que é essa coisa aqui Que faz a circunferência na perna Que é uma segurança maior Daí se você não tem Você tem que ter uma haste aqui em cima Pra segurar Era nessa daí Que tem a haste lateral Que eu brincava Quando morava em Jabuticabau Firme Você mora em Jabuticabau Até que idade? Até os 12 anos Dos dois aos doze E foi lá que fiz tudo, né Roubava fruta das vizinhas da minha avó Andava de carrinho de rolemã Perna de pau, pipa É verdade Eu vou perguntar com isso pra sua mãe aqui É verdade que ela Tomou uma madeira até os 12 anos? Eu acho que se der Ainda ela toma Ainda toma? Que isso? Você Então desculpa Edita aqui Ela só tomou até os 12 Posso editar uma verdade Até os 12 anos Você tem receita dessa mamadeira? Agora não Tchanan Oi Puxo Vou passar aqui no meio Posso? Dá? Ai meu Deus Linda Obrigada Olha lá Eles me fizeram sambar de perna de pau Olha aí 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 As escolas de samba vão te convidar Você vai ver Isso é que se chama uma mulher inatingível Obrigado Obrigado Daqui a pouco a gente volta Bravo Cidade dos homens Próxima terça Laranjinha e acerola vão pintar na área em grande estilo E aí E aí Tô cabelo tá Norote Valeu Eles cresceram E estão encarando grandes e perigosas aventuras Mas também vão descobrir novas emoções Quanto mais tempo que fica com a menina Mais as coisas rolam Entendeu? Próxima terça Depois de Caceta e Planeta Fique ligado na Cidade dos Homens Cem mil reais em ouro Chapechou? Na sua mão É o prêmio extra Da nova fase da jogada da sorte O último domingo de cada mês Um prêmio de cem mil reais em ouro Novo Samsung Twist Tecnologia e Design em Movimento Eletrônica modular Monte seu sistema de testes com facilidade Com os módulos intercambiáveis e a placa de inserção rápida Você realiza centenas de experiências Com a primeira edição Grátis painel frontal, adesivos e vários componentes Tudo por 10 e 90 Já nas bancas Mundial de Fórmula 1 Vamos acelerar juntos nas emoções do treino oficial Que define o grid de largada Para o grande prêmio do Japão Valendo a pole position No último desafio da temporada Nesta sexta Depois do Jornal da Globo Mundial de Fórmula 1